Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E galera, fica um aviso. O RZeraTV está fazendo um sorteio de um mouse e de um pé de mouse gamer totalmente de graça. Então não tem porque não aproveitar e tentar ganhar, não é mesmo? Clica no link na descrição para participar do sorteio e garantir o seu mouse e o seu pé de mouse gamer. Beleza? Galera, há algumas semanas nós trouxemos para vocês um vídeo falando de uma notícia que um senador dos Estados Unidos estaria fazendo uma proposta de lei para proibir loot boxes e microtransações pay to win no mundo dos games. E é claro, isso gerou muito debate. Temos muitas pessoas que estão defendendo a proposta, temos muitas pessoas que estão repudiando a proposta e é claro, isso teve uma repercussão no mundo dos games, tanto com jogadores quanto com membros da indústria. Inclusive, a própria EA Games está reclamando e não gostou nada desta proposta. Devido a isso, o senador entrou em contato com o jornalista Jason Schreier da Kotaku e em entrevista ele se posicionou em relação a essa proposta de lei. E é exatamente isso que a gente vai trazer para vocês agora. Vamos trazer mais informações sobre o que o senador pretende fazer com essa proposta de lei que pode de fato mudar o mercado do mundo dos games para sempre. Portanto, galera, quem fala que vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White, a gente vai explicar para vocês mais sobre essa proposta de lei. Inclusive, tentar deixar bem claro o posicionamento dessa proposta e como que algumas pessoas estão tendo uma perspectiva um tanto quanto errada contra essa proposta de lei, né cara? É isso aí, Lion. Olha só, galera. Eu quero deixar registrado aqui e deixar bem claro para vocês o seguinte. Que esse projeto de lei, ele é exclusivamente para lootboxes e microtransações pay-to-win. Para você que não sabe, a gente tem milhões de tipos de microtransações. Você pode ter a microtransação que você abre a lootbox, tem a que você tem vantagem no jogo e também tem as de cosméticos. E isso que eles querem fazer, eles querem proibir apenas a lootbox e apenas o pay-to-win. Os cosméticos continuariam, por exemplo, jogos free-to-play como Free Fire, como Fortnite. O Free Fire até tem lootboxes, né? Mas, por exemplo, se o Free Fire tivesse só skin cosmética, o jogo continuaria funcionando normalmente. O Fortnite vai continuar funcionando também. Eles não querem proibir os jogos que tenham microtransações. É só lootboxes e só pay-to-win. No caso, por exemplo, eles poderiam proibir o Overwatch, que tem lootboxes. E tem um porém também lá, não é só a questão da microtransação, é também a questão da idade. Então, assim, se o jogo tem lootboxes e pay-to-win e for maior de 18 anos, tudo certo. Um bom exemplo seria, por exemplo, sei lá, lança um Mortal Kombat no celular, free-to-play, e o jogo tem lootboxes. Só que o jogo é pra maior de 18 anos. Então, beleza, tá tranquilo, pode passar. O cara é maior de 18 e ele gasta o dinheiro como ele quiser. O projeto de lei é focado basicamente nas crianças menores de 18 anos, que pode ser influenciado por essa prática de cassino, de jogo de azar, e comprar lootboxes, comprar vantagem no jogo, ficar sendo estimulado a gastar dinheiro pra ser melhor no jogo, entendeu? Então é isso, galera. O projeto é exatamente isso. Você coloca isso na sua cabeça. Eles não vão proibir todas as microtransações. É só o que é injusto, o que é um cassino, entendeu? E pra menor de idade também. Exato. Então não vai ser o fim dos games gratuitos, não vai ser o fim de todos os games que tem microtransação. A gente tá dando esse disclaimer aqui no começo, porque a última vez que a gente fez esse vídeo, um monte de gente foi nos comentários falar que, ai meu Deus, vai matar os games gratuitos. Ai meu Deus, vai fechar um monte de jogo. Meu Deus. Calma, gente, calma. Mano, não. Não são todas, galera. São apenas as Pay to Win e são apenas as lootboxes. Inclusive, o game pode ir lá, remover essa lootbox e o game continua no ar, entende? E se fosse todas as microtransações, até as cosméticas, até eu seria contra. Porque um jogo gratuito, ele precisa se manter de alguma forma. Exato. O Fortnite é grátis. Então ele tem que se manter de alguma forma. Eu não condeno as skins que eles vendem, entendeu? Se o jogo é bom, tem a skin lá e não tá fazendo nenhuma Pay to Win que você tem que pagar pra vencer, ok, cara, tranquilo. Sou totalmente a favor e seria totalmente contra o projeto se fosse isso, mas não é. Lembrando que esse projeto é apenas para jogos, tá? Para menores de 18 anos ou jogos cujos desenvolvedores têm a consciência que permitem jogadores menores se envolvendo nas microtransações. Então apenas pra proteger crianças, velho. A gente que é marmanjo pode enfiar o dinheiro na microtransação do cu e fazer o que quiser, velho. É apenas para os menores. Então coloquem isso na cabeça. Não é o fim do mundo, não é de maneira alguma alguma coisa que possa, sabe, ferrar com diversos games e ferrar com a vida de pessoas e fuder a indústria. Não. Pelo contrário. Isso é extremamente benéfico para nós consumidores. Porque se isso passar, isso vai parar com o cassino que são as lootboxes, o cassino que é jogos que você paga para ter melhorias únicas. Vai acabar com diversos problemas na indústria dos games. Então a gente quer deixar isso bem claro para vocês. Mas enfim, a gente teve essa entrevista do Jason Schreier, ele que é um jornalista da Kotaku, inclusive a gente sempre traz algumas matérias importantes que ele faz na Kotaku.com, que ele entrou em contato com o senador republicano Josh Hawley, que ele é o criador e o defensor desse projeto de lei que é chamado de A Lei Protetora das Crianças Contra Jogos Abusivos. Então como a gente já falou da proposta e sobre a ideia geral, agora a gente vai mostrar para vocês o posicionamento do senador em relação a isso durante a entrevista. Porque rolou a entrevista do Jason e o senador. E o Jason já começa a entrevista perguntando justamente se ele tem um interesse pessoal nessa questão e se ele já encontrou essas microtransações em algum game que ele já jogou. É engraçado que o senador responde dizendo, eu tenho que ser honesto com você Jason, eu não sou um gamer, por isso não se origina da minha experiência pessoal. Ele deixa bem claro que ele não joga videogames e inclusive muitas pessoas estavam comentando que por causa disso ele não deveria ter o direito de opinar sobre o assunto, porque é, se você não é gamer você não pode fazer uma proposta de lei, você não pode falar de videogames e tals. Mas assim, isso não está tão errado quanto as feministas falarem que homens não podem falar de feminismo, Ed? Sabe? Não é a mesma história da Kéfera, velho? Sim. Não, mas eu acho que nesse caso, cara, eu penso o seguinte, ele não joga videogame, ele não é gamer. Mas ele está fazendo um projeto de lei para proteger crianças contra cassinos. Sim. E isso já é feito na vida real. Cassinos, uma criança menor de 18 anos não pode entrar no cassino, velho. Exato. Você não pode ir lá e simplesmente jogar uma criança de 12, 13 anos, entendeu? Nesse caso, ele está analisando uma situação pública mesmo. E é diferente, por exemplo, do caso aqui no Brasil, que o deputado queria proibir jogos violentos, sendo que já tem vários tipos de estudos dizendo que isso não afeta, né? Não afeta, a violência nos jogos não afeta o comportamento das crianças, velho. É totalmente diferente isso. E outra, ele tem filhos, ele vive isso, ele tem filhos que jogam videogame, ele comenta isso. Então assim, por que ele não poderia opinar, certo? Tanto é que ele já fala, né? Que ele é pai de dois garotos e que ele conversa muito com outros pais e eles reclamam sobre a maneira que esses executivos estão basicamente adicionando cassinos aos jogos infantis. Então isso não é uma preocupação de um gamer, é uma preocupação de um pai. Tanto é que a proposta de lei é para as crianças. Então é importante a gente manter isso em mente. O jornalista da Kotaku, ele pergunta pro senador, por que o foco dessa lei seria em lootboxes? E ele fala que o foco dele não é só em lootboxes, mas em lootboxes e em pay to win. Ele acredita que isso cria um desenvolvimento em vício, basicamente, em investir dinheiro em alguma coisa, que é o que acontece em cassino. O pior é que isso acontece com crianças. E a gente sabe, né, como uma criança é. Uma criança ainda é jovem, é ingênua, ela não tem noção do que tá acontecendo. Então, quando você tem uma tentativa de adicionar esses cassinos em games infantis, que fazem elas ficarem vibradas e grudadas e tentam, de qualquer maneira, melhorar no game, isso acaba fazendo com que esses executivos, essa indústria de games, acabem ganhando dinheiro com essas crianças, mas ganhando com o vício delas, né? Gerando um pequeno vício, um interesse em microtransações, como se fosse um verdadeiro cassino, cara. Não, pra te ver como o lootbox é uma merda, né? Ela é uma merda em dois sentidos. Tanto pra pessoa que fica viciada, que é um tipo de cassino, e também na questão de que você não ganha o que você quer, às vezes. Às vezes não, né? Na maioria das vezes. Porque foi feito pra você ter que rodar, 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 gastar, 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 pra ter que, talvez, conseguir alguma coisa que você quer. Então, tipo, tá errado de todas as formas os lootboxes. Depois, o Jason Schreier pergunta, né, falando que ele esteve em conversas com a ESA, que é um grupo de lobistas de videogames, e ele perguntou a opinião do senador sobre outras empresas de como isso poderia afetá-los. E aí, o Jacob Reeses, ele que é o assessor de política do senador, falou que acha que é justo dizer que a indústria tem preocupações sobre essa proposta de lei, sim. Eles têm tentado ser bem transparentes com eles, mas pode haver alguma diferença de opinião. Após isso, o Jason cita a questão da EA, por exemplo, que é muito dependente de lootboxes, especialmente dos seus jogos da franquia FIFA. E aí, o senador fala que, de fato, FIFA seria coberta por essa legislação, pra ser clara. Eles certamente expressaram sua preocupação, ou seja, a EA está, de fato, preocupada com essa proposta de lei, e ela acredita que isso é uma boa indicação de que eles estão chegando a algum lugar com essa proposta. Ou seja, você viu que é confirmado que a EA está com medo, sim, dessa proposta ser aceita. A EA está com o cu na mão agora, né? Porque se isso aqui passa, acabou o Fifinha, né? Acabou. Aí, eles vão ter que fazer sabe o quê? Eles vão ter que lançar o FIFA, e vão ter que fazer alguma coisa no jogo, pra vender, pra conseguir que não seja lootbox. Eu não sei como eles vão fazer isso, mas eles vão ter que fazer. Ou, quem sabe, eles comecem a lançar os jogos completos, como lançavam antigamente, né? O jornalista também cita que tentativas anteriores de regulamentar videogames não deram certo. Em 2010 e 2011, a Suprema Corte debateu sobre banir games violentos, e essa proposta de lei não passou. Um senador do estado do Havaí também está tentando fazer uma legislação, e também falhou. E ele pergunta se o Congresso não estaria cético em relação a essas reformas, né? Essa tentativa de regulamentar a indústria. E o senador fala que, vamos ver, certamente a recepção que recebemos dos pais, dos jogadores, foi tremenda. E nós pretendemos avançar. Eu acho que isso é algo que as pessoas devem estar cientes. Eu acho que é uma questão que mais e mais pessoas vão se importar enquanto aprendem sobre isso. E isso será o começo de uma conversa mais ampla. Então é interessante ver que, mesmo que isso não dê certo, vai se iniciar uma conversa entre pais, entre senadores. E o mais importante, vai deixar público que temos um problema no mundo dos games. Temos o problema das microtransações abusivas, pay-to-win, e temos o problema das loot boxes, que é literalmente um cassino disfarçado, cara. A questão é que as pessoas não entendem, né? Parece que as pessoas não estão cientes do que acontece e, às vezes, ficam julgando sem saber o que acontece, né, cara? Não, eu acho que ninguém aqui pode negar. Eu duvido que vai ter uma pessoa nos comentários dizendo que adora loot boxes. Mano, você gosta de loot boxes? Você gosta de pay-to-win? Você acha que são práticas justas? Você acha que é justo você comprar loot boxes pra rodar ela e ter chance de 0,5% de conseguir um item lendário, por exemplo, no Overwatch? Ou em outro jogo? Você acha que é justo isso? Você acha que é legal você deixar as pessoas pagarem com dinheiro real por uma coisa que vai te dar vantagem no jogo? Não é legal, cara. Não é legal, ainda mais com crianças, tá ligado? Eu acho que isso não é legal com ninguém pra começar. Só que se é pra começar tirando pelo menos de jogos de menores de idade, já é um começo, né? Ele fala também que a filosofia republicana é geralmente sobre responsabilidade pessoal. E ele fala que microtransações, ninguém é obrigado a pagar por elas, só compra o quem quer. Então por que não deixar o mercado livre pra decidir o seu destino? É interessante que muitas pessoas falaram na Central sobre isso, né? Acredita que não deveria se misturar política com games, deixa o mercado se matar nisso. E é interessante o posicionamento do senador que ele fala Bem, da mesma forma, assim como nos cassinos, nós não permitimos que crianças entrem em cassinos. Nós controlamos com cuidado e regulamentamos que os nossos filhos são expostos. E isso está bem dentro desse modelo. Isso é algo com o qual todo pai deve se preocupar. Quando as pessoas entendem o que está essencialmente acontecendo aqui, é que um jogo online está inserido em um cassino, basicamente. E cara, não dá pra negar, velho. E eu consigo entender esse pensamento. Essa ideia de que, ah, não se deve mexer, deixa o mercado decidir o que é bom ou não, deixa os jogadores decidirem o que é bom ou não. Mas a realidade é que a gente vem reclamando de microtransação no lootbox há quantos anos aqui? Na internet, ninguém gosta dessa bosta, ninguém defende essa merda, sabe? E mesmo a gente reclamando, todo santo ano tem cada vez mais microtransação no mundo dos games. Não, o público que joga videogame é mais novo, cara. É exatamente o que fala esse projeto, velho. É que as pessoas mais jovens estão sendo influenciadas, cara. Elas se sentem na obrigação, parece, de comprar lootbox, de comprar a microtransação, entendeu? É só isso, mano, a questão aqui. Tanto é que pra maiores de 18 anos continuaria normal, né, velho? Exato, cara. Seria apenas para barrar, né, para menores, velho. Como falamos, é um cassino. Então, acaba sendo uma situação muito mais abrangente e que não ia atacar todos os desenvolvedores e todos os games. Apenas os pra menores de idade, entende? É legal que, pra fechar, o Jason Schreier pergunta. O que você diria uma empresa de videogames que falasse Ei, sem essas coisas, a nossa empresa vai cair, a gente vai sofrer um colapso. Como que a gente vai fazer isso, sendo que toda a indústria se movimenta dessa maneira? E aí o senador responde. Essas pessoas são muito engenhosas e têm muitos recursos. Eu tenho certeza que elas podem criar jogos que não dependam de games de azar direcionados a crianças pra poder faturar dinheiro. E tá certo, mano. E não só criar, velho. Eu dou palmas. Você acha mesmo que a galera da EA não tem dinheiro? Não tem contato? Você acha mesmo que eles precisam ficar metendo lootbox e microtransação assim, velho? Não, eles fazem isso aí porque eles querem ter, tipo, a meta deles lá em cima. Eles querem ganhar cada vez mais. É capitalismo, sabe? Não, e tem mais. E tem mais. Ele fala que elas podem criar jogos que não precisem disso. Mas hoje em dia a gente já tem exemplos super famosos. O jogo que mais dá dinheiro hoje em dia é o Fortnite aí com microtransação. E me diz uma coisa, é pay to win? Não. Tem lootbox? Não. Então por que vocês estão reclamando disso, velho? Exato. Tipo, Fortnite. Fortnite não é fechado. Por quê? Porque o Fortnite não utiliza esses métodos de ganhar dinheiro. Ou seja, esse projeto aqui não afetaria o Fortnite, por exemplo. Os menores de idade poderiam continuar comprando as skins, por exemplo. Exato. Porque não tem lootbox. Não tem pay to win. Isso não afetaria o Fortnite, entendeu? Exato. Então assim, mano, prestem atenção, galera. Escutem isso. Escutem isso. É só lootbox e microtransação. Pay to win. E outra, a gente não tem que ficar tendo dozinha de empresa, velho. Os caras tão cagando bilhão de dólar. Bilhão. Os caras ganham bilhão na nossa conta. E a galera ainda tem gente que defende, ficando com dó. Porque não, eles precisam ganhar dinheiro. Não, como é que eles vão se manter? Mano, eles podem se manter de outras maneiras. A indústria tá aí há mais de 50, 70 anos no mundo dos games. E eles conseguem se manter com outras maneiras de ganhar dinheiro. Entende? Fazendo o quê? Fazendo um game foda, lançando ele a full price e você pagando pelo jogo. Você não precisa, sabe, de XP a mais, né? De uma lootbox com skin. Você não precisa disso, velho. Isso daí é lucro a mais que as empresas querem ter na sua conta. Então entendam que... Eu não sei. Acho que as pessoas estão com medo de seus games prediletes e full price serem fechados por causa dessa proposta. Mas a real é que essa proposta não é de maneira alguma maléfica, velho. Era uma proposta extremamente positiva que ia remover esse maldito cassino. Ia remover essas malditas microtransações Pay to Win. E todas as outras microtransações, tipo skin, Fortnite... Que são boas. Em outros jogos, que são aceitáveis, vão continuar, velho. E mesmo as microtransações Pay to Win e lootbox vão continuar em jogos mais 18. Ou seja, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de ruim. Então pesquisem, leiam, entendam, sabe? Eu acho que tá tendo um preconceito justamente pelo fato de que as pessoas não estão mostrando toda a história por completo. Algumas pessoas não estão entendendo como funciona. E a real é que... E também porque vem de um senador, velho. Tudo que vem de um senador, de um político, a pessoa já bota um pé atrás. A gente meteu o pau aqui no deputado brasileiro que quer proibir por causa de criminalização dos jogos lá que é violento, não sei o quê. Porque, mano, a gente passou aqui a nossa opinião sobre e a gente acha que ele tá errado porque existem estudos que dizem que isso não afeta. Ponto. Mas nesse caso aqui é totalmente diferente, cara. Tá muito bem explicadinho, velho. E outra. Mesmo que, ah, mas se a gente dá brecha pra isso, aí eles vão continuar fazendo lei e proibindo coisa. É só não deixar passar. É muito simples. Olha o furdunso que a gente tá fazendo com aquele projeto de lei de games violentos aqui no Brasil. Ó, o cara já se reconsiderou, o cara já se reposicionou, tá se informando melhor, sabe? É só você fazer um barulho, cara. Quando um projeto é bom, a gente tem que aceitar mesmo, velho. Sim. E quando um projeto é ruim, a gente tem que reclamar. É isso. Porque cada projeto é um projeto, cada caso é um caso. E se a gente botar na balança, alguns projetos vão ser benéficos e outros maléficos. É só a gente ficar de olho na situação, beleza? Então, galera, eu quero saber, dito tudo isso, o que você acha sobre essa proposta de lei? Sabendo o posicionamento do jornalista, sabendo o posicionamento do próprio senador, sabendo a ideia por trás dessa proposta de lei. O que você acha sabendo que é apenas para loot boxes e apenas para pay to win em jogos para menores? Você ainda acha que, tipo, é o fim dos jogos free to play? E se você realmente acha ainda que eles não podem ter outras maneiras de ganhar dinheiro como o Fortnite faz, que é, como você falou, o game que mais lucra todo ano? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater agora que você já sabe total, né, a perspectiva sobre esse projeto de lei. Deixa a sua opinião e vamos debater. Lembrando também que você pode se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Mas enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.